Bem, oi galera, tudo bem? Eu não sei se funcionou, mas vamos lá mostrar esse lado muito legal Olha, olha isso, olha isso Coloquei um policial aqui Eu ainda não sei como colocar ali Pera, eu não tô conseguindo colocar Coloquei aqui, tá vendo? Nossa, que briga isso Também, aqui também tem os ladrões Também tá muito legal E eu vou parar um pouquinho aqui Então, gente, voltei Tá caixando já Vamos lá, vamos colocar aqui o visão Visão aqui, detalhado Olha aqui, olha como ele tá Tá muito legal, né? Também tem o Ultron Aqui Também Tem aqui o Loki Tá muito top também E aqui tem uma Minha de ferro Já tá numa outra aqui atrás Galera, eu simplesmente não sei O que aconteceu aqui Nesse lado Por causa que Não tô conseguindo pegar a armadura Mas olha O escudo do Capitão América Tá muito bonito também Aqui tem o Mjolnir Como que eu vou falar? Pá Tá muito legal também Deixa eu tentar usar em algum vilão Que aí vai dar mais E aí Tá caixando um pouquinho? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tchau Tchau